Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Heloísa, sou consultora da área trabalhista e previdenciária e nesse Minuto Econete vamos conversar sobre a novidade do momento. Aliás, uma das novidades, porque estão vindo muitas coisas por aí. Hoje vamos falar sobre o afastamento das gestantes durante a pandemia. Eu volto já já, depois da vinheta. Existem duas coisas que não falham. A primeira é a atenção e o carinho da Econete para com vocês, trazendo as novidades quentinhas direto do Diário Oficial. A segunda é o nosso pedido especial de inscrição. Ainda não se inscreveram aqui no canal? Usem e abusem desse meio de comunicação e informação. E não se esqueçam do like. Sabe aquela pergunta que foi muito questionada durante a pandemia? A empregada gestante deve ou não deve ser afastada do trabalho? Finalmente, agora temos a resposta. Foi publicada a lei que veio finalmente determinar que os empregadores, durante a pandemia, afastem do trabalho presencial a empregada gestante, mantendo a sua remuneração. Atenção! O afastamento deve ocorrer, mas, como não poderia ser diferente, sempre tem uma condição, não é mesmo? Durante o afastamento, se for compatível com a atividade, a empregada afastada deve ficar à disposição do empregador para trabalhar de casa, seja através do teletrabalho, trabalho remoto, ou outra forma de trabalho à distância. O empregador deve seguir, nesses casos, as regras do teletrabalho previstas na CLT. Eu sei o que você está querendo me perguntar nesse exato momento. Elô, mas e se o trabalho da empregada não puder ser feito de casa? O contrato pode ser suspenso aplicando as regras da MP 1045 de 2021? Existem dois caminhos que o empregador deve analisar. Infelizmente, até o momento, não existe uma única resposta. Então, vamos ter que abordar dois caminhos. No primeiro deles, o texto da norma seria aplicado exatamente como está escrito. Portanto, o empregador deve afastar a empregada gestante pagando sua remuneração, mesmo que ela não trabalhe, nem mesmo de casa. No segundo, seria possível aplicar o acordo de suspensão contratual, já que a medida provisória autoriza expressamente o acordo de redução ou suspensão para as gestantes. Se você, empregador, já simpatizou pelo segundo caminho, cuidado, muita calma nessa hora. Esse segundo caminho parece ser uma boa solução, mas ele pode trazer também uma boa dor de cabeça para o empregador, já que, por enquanto, não temos qualquer regulamentação da Secretaria do Trabalho e a suspensão do contrato não mantém o mesmo valor da remuneração da empregada. Se aparecer qualquer novidade, regulamentação, notícias sobre esse assunto, você já sabe. Quem acompanha a Econet é o primeiro a saber. Como eu disse lá no início, antes da vinheta, infelizmente a pandemia continua afetando, e muito, as nossas vidas. Teremos em breve mais vídeos vindo por aí trazendo novidades. Então faça parte você também da maior comunidade tributária e previdenciária do Brasil. Deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Nos vemos em breve! E aí Tchau! Tchau!